Bem, eu havia feito esse vídeo da manutenção do ASUS X552E Mostrando a troca do HD pelo SSD E aqui eu apresentei um pouco mais desse notebook, algumas configurações Qual que era o CPU que ele tinha, beleza? E a questão da quantidade de expansão Lembrando que esse notebook, ele possui 2 GB soldados E você consegue fazer a expansão até os 10 GB, ok? Em relação à memória, existe um site chamado MemoryStock.com Que fala um pouquinho sobre a questão da memória Que vem aí nesse notebook E a memória que seria o máximo que você pode colocar Seria uma memória de 8 GB com a frequência de 1600 MHz Ou a 12800 MHz, que seria a mesma coisa, tá? No caso, a memória DDR3 E essa memória você consegue colocar no notebook, beleza? Sugiro, obviamente, que caça um pouco no mercado interno Como no AliExpress, procure o melhor preço Desse tipo de memória para esse notebook Desse tipo de memória para esse notebook E aí E aí Obrigado.